E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Vini Viner, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e nessa quarta-feira, bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola, onde nesse vídeo aqui, você vai ver o que tem rolado de melhor no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Pra vocês terem uma ideia como destaques, eu vou falar do interesse do Corinthians no atacante Gilberto do Bahia, o São Paulo pensa em Nicolopes pra 2021, enquanto o United pode trocar por Pogba por Paulo de Bala. Então tudo isso e muito mais, você confere após a vinheta. Só que antes eu queria pedir pra você já fortalecer esse vídeo deixando o seu like, não se esqueça, é muito importante pra apoiar o meu trabalho, se inscreva no canal se for novo e gostar do conteúdo, compartilha o vídeo com os amigos e não se esqueça, me siga também no meu Instagram, arroba o Vini Viner. Agora sim, pode soltar a vinheta! É o melhor jogador do mundo, estádio quase nova. Vamos começar o mercado da bola desta quarta-feira pelo futebol europeu, onde o Meijam Mesut Ozil, alemão de 31 anos, deve realmente deixar o Arsenal. Ele está atualmente fora dos planos da equipe, nem foi inscrito pra Europa League, nem pra Premier League, então é um cara que deve deixar o clube ao final da temporada, que é inclusive quando acaba o seu contrato com o clube. Segundo informação publicada na Turquia pelo Dade, o DC United dos Estados Unidos está entrando muito forte na briga pelo Ozil. O Fenerbahçe era um time que anteriormente também estava querendo o ex-jogador do Real Madrid e da seleção alemã, mas o DC United entra com mais força agora pelo canhoto, porque nos Estados Unidos, o Ozil, além de poder jogar o seu futebol, conhecer um novo mercado, ele também vai estar mais próximo de seus negócios. Porque, pra quem não sabe, o Ozil tem, por exemplo, uma marca de roupas, então nos Estados Unidos ele ia poder acompanhar muito mais o desenvolvimento dos seus negócios. E querendo ou não, o futebol norte-americano ainda é um futebol muito mais pra um fim de carreira, pra fazer um pé de meia, do que propriamente pra brigar por algo. Na Turquia, mesmo que não seja um grande centro da Europa, por lá, times como o Fenerbahçe, Besiktas, Galatasaray, constantemente esses times estão disputando aí a Liga dos Campeões, a Europa League, e tem grandes pretensões. Então, como o Ozil parece não ter mais essa ambição, realmente jogar no DC United, um time dos Estados Unidos pode ser a melhor opção. Se, por um lado, o Ozil não quer um centro competitivo, a gente não pode falar o mesmo do meio-campo holandês do Barcelona, Frank de Jong. O jogador holandês de 23 anos, que foi uma grande contratação, vinda do Ajax, ainda não conseguiu realmente estourar no time catalão, até por conta da fase complicada que o Barcelona atravessa. Só que, pouco tempo após chegar no Barcelona, o De Jong pode já estar de saída. Isso porque, publicação do jornal catalão Mundo Deportivo, revela que o Bayern de Munique, o atual campeão da Europa, quer a contratação do De Jong, e vai tentar se aproveitar do momento financeiro conturbado no Barcelona, e também político, pra tentar avançar pela contratação do De Jong. Como eu disse, ele chegou a pouco tempo no Barcelona, mas como hoje o clube catalão não tem tanto dinheiro, pode acabar tendo que se desfazer de um dos seus principais jogadores, pra poder manter o caixa. Fora que o Barcelona ainda não tem presidente. Então, justamente por isso, muitas coisas estão travadas no clube, e eles precisariam fazer um caixa, agora na janela de janeiro, pra poder se sustentar até as eleições presidenciais. Então, justamente por isso, o De Jong pode estar pintando no Bayern de Munique. E o Bayern tenta usar justamente de ser o atual campeão da Europa, pra trazer o De Jong, que chegaria hoje pra posição que o Thiago Alcântara acabou deixando, quando ele foi pro Liverpool. Eu não enxergo muito o De Jong, pra falar a verdade, com a cara do Bayern de Munique, mas a gente tem que admitir que um jogador do nível dele, chegando hoje no clube alemão, se adaptaria muito bem, porque o Bayern de Munique é um time pronto, não é um time em crise, pelo contrário, é um time que tá no auge e segue crescendo, então não tenho dúvida que ele se daria muito bem, em relação ao que vem jogando no Barça, que realmente tem um time, vive uma fase muito difícil. Agora a gente vai pra uma informação que envolve um gigante da Itália e um gigante da Inglaterra, no caso, uma troca que, de acordo com o site de Atletic, pode ser protagonizada por Juventus e pelo Manchester United. No caso, a troca funcionaria da seguinte forma, a Juventus mandaria o meio atacante Paulo Dybala pro United, que em troca mandaria o Pogba de volta pra Juventus. Lembrando que o Pogba, antes de ir pro United, jogava na Juve e jogava muita bola, por lá, vivia os seus melhores dias. Então, eles podem estar protagonizando essa troca, justamente porque o empresário do Pogba, o Mino Raiola, disse que não vê mais ele com espaço no United na próxima temporada, disse que já deu tempo dele no clube, e por isso ele poderia agora estar voltando à Juve. Isso seria realmente muito conveniente pra velha senhora, que tem muitos gastos com o Dybala, e hoje o argentino é reserva na equipe do Pirlo. Vem sofrendo com algumas lesões, e quando tem condições é deixado de lado. Não à toa, pra quem acompanhou ontem o jogo entre Juventus e Barcelona, pela Liga dos Campeões, viu que o Dybala entrou nos minutos finais da partida. Então, o Pirlo não considera ele uma peça-chave? Então, com isso, o Dybala poderia ir pro United, e em troca o Pogba voltaria pra Juventus. Agora, eu queria muito saber de vocês, quem ganharia mais com essa troca? O Dybala indo pro United ou o Pogba voltando pra Juve? Na minha opinião, seria bom pros dois, mas principalmente pro Pogba. Porque assim, ele jogou bem apenas na Juventus, teve, claro, seu momento bom na seleção francesa, mas por clube, foi na Juventus que ele realmente voou, fez o Real Madrid, queria a sua contratação também. Então, acho que por lá, ele pode reencontrar o caminho que ele tinha ali em 2013, 2014, quando realmente vive um momento maravilhoso. Não que o Dybala também não vá se dar bem no United, na minha opinião, porque eu acho que vai. Mas o Pogba leva muita vantagem. Vamos agora sair da Europa e vamos pro futebol brasileiro, abrir falando sobre o Flamengo. A diretoria rubro-negra já notificou a Fiorentina da Itália que vai comprar em definitivo o atacante Pedro, de 23 anos. O atual reserva do Gabigol vem jogando muita bola quando é solicitado, esteve recentemente na seleção brasileira, e por isso o Flamengo vai comprá-lo em definitivo. Vai pagar aí 14 milhões de euros em 3 anos, em 6 parcelas. Fora que o contrato do Pedro agora com o Fla será válido por 5 anos. É aquilo que eu já vinha falado em outros vídeos. O Pedro é um grande jogador, vai agregar muito pro time do Flamengo, só tem que ver se a contratação dele não vai prejudicar, de repente, a permanência de outros astros do time. Porque, como o Flamengo tá fora da Copa do Brasil e da Libertadores, então o orçamento dessa temporada vai ficar um pouco comprometido. O que eu sempre falo é, tem que ver se uma coisa não vai interferir, de repente, no salário do restante do elenco, de repente, na contratação de um setor mais carente da equipe. Mas, no geral, é uma grande contratação, porque é um grande jogador, na minha opinião, um dos melhores atacantes do Brasil. Agora a gente vai sair do Rio e vamos pra São Paulo, onde a gente vai falar do São Paulo, do Palmeiras e também do Corinthians. Abrindo falando do líder do Brasileirão, o São Paulo, ao lado do Fluminense, está interessado na contratação do atacante uruguaio, Nico Lopes. Ele, que recentemente passou pelo Internacional e pelo Nacional, hoje é reserva do Tigres do México e pretende voltar ao futebol brasileiro. Com isso, o tricolor, que tem em breve eleições presidenciais, tá de olho na sua possível contratação pra ser reserva do Brenner e do Luciano. Nico Lopes é um bom jogador, faz muitos gols, mas não se encontrou ainda no futebol mexicano. E, diferente do que muitas pessoas possam pensar, não é fácil você tirar o Nico Lopes do Tigres, porque, no ano passado, o Tigres pagou 10 milhões de dólares pra tirar o Nico Lopes do Inter. Então, eles querem um valor mais ou menos nessa casa pra recuperar o investimento. Mas, pro São Paulo, mesmo que seja muito dinheiro, eu acho que seria um bom jogador viria agregar muito pro time. Um atacante, assim, do mais alto nível e que poderia, tranquilamente, ficar na reserva do Luciano, do Brenner. O Nico Lopes é muito bom jogador. Agora a gente vai falar do Palmeiras e um pouquinho também do Grêmio. O meia Martim Benítez, de 26 anos, vem sendo um dos destaques positivos do Vasco na atual temporada. Mesmo com o Cruz Maltino novamente brigando na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Martim Benítez vem jogando bem ao lado do Cano e são um dos poucos jogadores que vem se salvando na equipe. Só que, assim, o Benítez não pertence ao Vasco. Ele pertence ao Independiente da Argentina e está emprestado ao fim desse ano. Só que, como o Vasco ainda não chegou a um acordo pra comprá-lo em definitivo, então o Independiente está disposto a ouvir outras propostas de times brasileiros. E, assim, através de intermediários, Palmeiras e Grêmio fizeram uma consulta quanto à contratação do Benítez. Então ele pode ficar no Brasil na próxima temporada, mas passando a vestir ou a camisa do Palmeiras ou a do Grêmio. Eu acho bom o jogador e hoje, pra contratá-lo, seria necessário um valor na casa dos 4 milhões de dólares. Não sei se o Palmeiras quer investir isso, até porque seus meias vêm se reencontrando agora com a Bel Ferreira e talvez o Grêmio, que estava buscando o meia já há um tempo, invista, então, na contratação do Benítez. É bom o jogador e acho que não vai ficar no Vasco por todo o problema, a situação delicada que o Vasco vem atravessando. Já emendando o Palmeiras, então, o Clube Alviverde ainda sonha com a contratação do atacante Hulk. O Hulk está com 34 anos e já anunciou que não permanece no Xangai SIPG da China pra próxima temporada. O contrato dele chega ao fim agora e já teve dois ex-clubes dele buscando a sua contratação, que foram o Zenit da Rússia e o Porto de Portugal. O Palmeiras ainda está na briga e, a princípio, havia sugerido pro Hulk um salário de 700 mil reais por mês, o que parece pouco, perto dos 1 milhão e 300 que ele recusou do Porto. Realmente, se o Hulk voltasse ao Brasil, ele teria que se adequar à realidade financeira do país, onde realmente não tem como você pagar 1 milhão e meio, 2 milhões pra todos os jogadores. Então, o Hulk teria que reduzir a pedida se ele quisesse jogar no Palmeiras, que é um time que ele já disse que é torcedor, ele tem uma boa relação com o Palmeiras, não à toa, no início desse ano. Ele chegou a acompanhar um jogo do Palmeiras num camarote do Allianz Parque, então pode estar pintando isso pra próxima temporada. Mas é aquilo, é um investimento pesado que o Palmeiras vai fazer. E a gente não sabe, porque, às vezes, chega um jogador badalado, com muito nome, e ganhando bem, e acaba rachando o elenco. Então, é um risco que o Palmeiras corre, sendo que o time vem se acertando agora na temporada. E fechando o vídeo agora, a gente vai falar do time do Corinthians, que está de olho na possível contratação do atacante Gilberto de 31 anos do time do Bahia. O Gilberto, num passado, no ano mais ou menos de 2011, esteve na mira do Corinthians quando o Tite ainda era o técnico. Naquela oportunidade, o Corinthians buscou a contratação do Gilberto, mas de última hora ele acertou como internacional. E por isso, até hoje, alguns dirigentes corintianos têm, assim, uma certa ressalva quanto à contratação do Gilberto. Mas hoje ele é observado para ser o reserva do Jô em 2021, porque o Bocelli tem contrato apenas até o fim desse ano e não vai renovar. Então o Gilberto pode estar pintando no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena, em 2021. Nesta temporada, ele é titular absoluto com o Mano Menezes e já marcou 14 gols. Sempre achou o Gilberto bom jogador, não foi bem só no Bahia, foi bem também no São Paulo, é que ele tinha ali a concorrência do Prato. Mas acho que para o Corinthians seria um baita jogador, uma baita contratação. O único, porém, seria realmente o passado dele com o clube, que eu não sei se realmente deve ser levado tão em conta, mas a parte financeira. Porque o Gilberto não está em fim de contrato com o Bahia. Ele tem contrato ainda com o tricolor de aço até o final de 2021. E isso pode fazer com que o Corinthians tenha que abrir os seus cofres, sendo que nesse momento a equipe alvinegra vem passando por um momento financeiro conturbado. Mas é isso, rapaziada. Essa foi a edição de hoje do Mercado da Bola. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e me sigam também no meu Instagram, arroba viniweiner. Tá legal? Então vou nessa. Até o próximo vídeo. Viniweiner aqui. Valeu, falou e... fui!